Música Olá amigos conhecidos e haters, tudo bom? Então, o ano começou e eu resolvi fazer um vlog Porque fazia muito tempo que eu não fazia nenhum vídeo Então eu achei muito melhor fazer um Mas não tô fazendo vídeo Não é porque eu não tô tucanado Não trouxe essas coisas pra fazer Ou então alguma coisa nova, não Na verdade eu não tô fazendo porque eu sou preguiçoso mesmo Desculpa, cara E eu sei que boa parte de vocês não tão nem aí Pras coisas que eu faço de vídeo Então eu resolvi fazer uma coisa Meio que também pra explicar porque eu não tenho feito mais vídeos O último eu acho que é de novembro E, cara, faz bastante tempo Muitos de eu também não ter feito vídeos novos É porque também eu Perdi um pouco daquela noção De o que fazer sobre vídeos novos E também sobre assuntos E eu tava gostando daquele clima de poder escrever coisas novas E também ao mesmo tempo fazer vídeos novos E eu ficava meio perdido no assunto E no fundo, no fundo, eu gostava Mas não era bem aquilo que eu gostaria de fazer Eu gostaria de fazer vídeo sobre qualquer coisa Pode ser tanto vídeo explicando alguma coisa Eu tô como vídeo de humor Que eu gostaria muito de poder fazer Mas eu gostaria mesmo era de fazer alguma coisa Que eu pudesse entrar em contato com vocês E vocês também tivessem feedback pra mim Entendeu? E voltando aquele papo também De que talvez eu... Ninguém tá nem aí Então... Mas eu quero fazer esse vídeo assim mesmo Foda-se tu não tá nem aí Perguntando sobre como é que eu tô Ou não tô, tá bom? Então beleza Foda-se O que tá vindo dessa porra? A moral de tudo é que tipo O ano novo começou O ano novo tá aí As coisas mudaram de fato Aquele PVA, aquele PTU Que tá se mudando de endereço Tá indo pra tua casa, né? E tá tudo acontecendo Mas na verdade, cara Eu queria falar sobre o começo de ano E como eu ia dizer Como eu já comecei o ano me fodendo Ou então Eu comecei o ano tomando aqui, né? O ano começou O meu ar-condicionado do quarto Que eu tinha comprado Com muito esforço Já queimou... No dia 31 Então foi um presentinho Ali do dia Do 2014 Pra lembrar que 2014 Foi um ano Fudido da porra E eu também queria dizer Que mesmo não querendo ser Superticioso Eu sou um cara Bem supersticioso Por mais que eu evite Digo Eu não acredito nisso Eu não acredito naquilo outro Eu sou agnóstico Não acredito em Jesus Cristo Não acredito em Vishnu E caramba quatro Mas respeito muito A opinião das pessoas Em relação a superstição Superdição Cara Eu sou muito supersticioso E isso me torra paciência Eu acredito nisso E as vezes eu acredito Em números Eu acredito em Acredito em cor da cueca Acredito em calcinha Da não sei o que A camiseta De pular sete ondinhas Com meus sete grãos E eu faço essas coisas No ano novo E eu sei que não vai adiantar Porcaria nenhuma Tu pode usar todas as cores Do arco-íris Comer um Skittles Se vestir de Skittles Que eu sei que não vai dar nada Valeu a empresa aí Do Skittles Que faça Saiu a balinha de vocês Eu tô fazendo propaganda de graça E é isso mesmo Cara Eu sei que não dá em nada Porque vai chegar no fim do ano Todas as coisas Que eu achei Que por causa das cores Iam acontecer Não acontece Porque geralmente Eu não levanto a bunda Pra fazer as coisas Mais ou menos O que tá acontecendo com os vídeos Porque os vídeos Não acontecem Apenas na minha cabeça Não na minha cabeça acontece Mas eles não vão pro YouTube Eles não dão play sozinho Se não fizer Assim como qualquer outra pessoa Também não fizer Então o que eu digo é Se vocês tem algum plano Pra 2015 Dão um jeito Vão atrás Tentem fazer Mais ou menos é isso Meu ano começou Não vai ter vídeo semana que vem Porque eu vou estar viajando Tô indo viajar Visitar a minha cunhada Muita coisa em 2014 Aconteceu Muita coisa mudou Muito obrigado A todas as pessoas Que tem aparecido aí Não sei de onde Vocês tem vindo Entendido Por favor Volta a fazer vídeo Porque eu tenho visto até Tem umas pessoas Dizendo isso Legal Muito obrigado Pelo apoio E bom É isso aí gente Em 2014 Muita coisa mudou E até Uma coisa muito legal Esse aqui é o Maru O meu gatinho O gatinho branco Do carinha preto Essa coisinha fofa aqui Veio pra minha casa E a gente tá cuidando dele A gente já adotou ele Porque Não sei Dizem que adotar Te faz você Uma pessoa mais legal Então tá Não compra gato Não compra cachorro Adota Que é mais legal Então é isso aí gente Até 2015 Já estamos em 2015 Então é isso aí Tchau Falou Até mais Esquilo outro O que é isso gente Ai Rafa Ninguém vê os seus vídeos mesmo Grande coisa